Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, a oração a favor das famílias aqui do canal. Família abençoada IPDA, eu sou teu irmão em Cristo, Pastor Eustáquio, criador deste canal, que neste momento eu quero orar a teu favor. Quero orar pela tua família, pelo teu trabalho e pelo teu ministério. A oração, amado, nunca é demais. A oração, queridos, move as mãos do Senhor. Vamos falar com Deus, amantíssimo Deus e eterno Pai. A minha oração, Senhor, o meu clamor, a minha súplica, a minha reivindicações, apresentando as famílias nas tuas mãos, as pessoas, ó Deus, que está inscrito neste canal. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha repreender as enfermidades, os levante do inimigo contra esta vida. Meu Deus, eu creio, ó Pai, no poder da oração. Abençoa de uma forma poderosa. Dá o livramento, Senhor. Abre porta. Repreende todo o mal. Abençoa. Intercede. Responde a oração daquele que está te pedindo. Pessoas pedindo ao Senhor que venha abrir uma porta. Pessoas pedindo saúde. Outros pedindo prosperidade. Meu Deus, ouça o meu pedido agora. Estou clamando, Senhor. Estou invocando o teu nome. Pedindo ao Senhor que não rejeita o meu pedido. Não rejeita o meu clamor. Bendito Deus e eterno Pai, ouça nossas orações. Meu Deus, abençoe essa irmã, Senhor, que está aí te pedindo uma resposta. Que está pedindo uma confirmação. Que está pedindo ao Senhor que venha responder. Que venha o abençoar. Eu peço ao Senhor por ela, Pai. Apresento ela nas tuas mãos. Porque muitas das vezes ela já cansou de pedir e a fé já está vacilada. Já não sabe mais pedir. Não tem força mais para pedir. Mas eu peço por ela. Eu apresento ela nas tuas mãos. Ó Deus, realiza, Senhor, os sonhos dela. Abençoa a vida dela, Senhor. Meu Deus, não deixa que ela venha desanimar. Não deixa que ela venha estacionar. Acomodar. Parar de pedir. Eu clamo que o Senhor venha aumentar a força dela. Coloca desejo no coração dele. No coração dela. Para que ela volta a te clamar. Volta a invocar o teu nome. Porque quando alguém clama pelo Senhor, o milagre acontece. Eu creio, ó Pai, que as portas do céu já estão abertas. A bênção que ela te pede. A resposta que ela te pede. Já está a caminho para a vida dela. Conceda-lhe a vitória. Em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoa. A todos vocês que ouviram esta breve oração. Crendo no milagre, tome posse. Em nome de Jesus.